O Ministério do Trabalho e Previdência está elaborando uma proposta de lei para regulamentar os serviços prestados por trabalhadores vinculados a plataformas de aplicativo. A intenção é apresentar o texto ao Congresso Nacional assim que forem concluídos os diálogos com os trabalhadores e os representantes das plataformas. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, as conversas têm como objetivo ouvir as demandas para que o texto contemple os anseios de todos os lados, beneficiando também consumidores. A proposta de lei inicialmente deverá regulamentar as relações de serviço dos dois maiores setores, os entregadores e os motoristas de plataforma de aplicativo. O ministro adiantou que uma das principais demandas dos trabalhadores é a formalização, sem necessariamente ter vínculo empregatício. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.